Vamos, vamos, vamos. Só mais um, só mais um, só mais um. Esse é o último. Tá doido, mano. A gente sempre sai do pronome grão. Pelo menos o próximo vai ser fechadinho, tipo, 10 ao 16. Vai ser 7 EP só. Não tem melhor temporada. Todas são boas. Até então. Eu te perguntei onde estava a sua lealdade. Você disse ir aqui. Então prove. Prove pra todos nós. Puta merda. Irmão contra irmão. Quem vencer sai livre. Nossa, velho. Lutem. Lutem até a morte. Quem vencer sai livre. Por favor, Felipe. Eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer Ah, eu quero ver mais não. Vamos... Meu Deus do céu. Eita. Tomou. Caraca, mano. Que tenso. Ele não vai matar o irmão. Os dois se amam. Basicamente. Mas como que eles vão meter a fuga? E... E... Boa, caralho. Mano, acertou uma menina. Caraca. Boa, moleque. Voltaram pra salvar o Daryl. Foda. Atirem todo menos dele. É. O primeiro que devia levar um capa. Meg braba. Porra. A trilha sonora. Acho que... Vai dar ruim. Porque a galera não vai aceitar o Merlin. O Glenn e a Meg não vão aceitar o Merlin no grupo. De novo. Mas o Daryl consegue controlar? Será ele? E nem a Michonne vai aceitar também. Se ela for fazer parte. Tanto de merda que esse cara fez. Caramba, hein. Oh! Oxi! Devolve minha besta. O cara tá na maior paz. Ele já sabondifica a prisão. Ele vai querer ir lá causar. Por isso que ele deixou ir embora. Ele vai se preparar, se organizar pra ir lá. Eu acho que é ele. O rei suicida. Caralho, o rei suicida. Se pá. Se pá. Se pá. Uma ajuda aqui seria bom, viu? Não temos tempo pra isso. Anda logo. Chegar lá em casa resolve. O Daryl controla. Eita. Vai ser o fim da cidade agora. A visão do zumbi parece que é melhor que a minha. É. Eita, caralho. O cara mais odiado da série. Ah, já disse. É, depois você tem dado uma bela surra. É, e aquilo lá foi só os trapias, cara. Ah, dá um tempo, vai. Chega. Que agora? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não fiz nada. Não fiz nada. Não, parece que você virou um primitivo. Não mais do que você andando com aqueles doidos. É, meu. Ele é um encanto. Isso eu posso dizer, viu? Ih, ele anda dando uma bela calibrada na sua amiguinha. Ah, meu Deus. Cortou as mandíbulas deles, mantinha eles em correntes. Meio que irônico se a gente pensar bem. Cala a boca, minha. Aí, cara, a gente pegou as duas da floresta e a Andrea tava pra morrer. Ai, lá vai ele com esse racismo idiota dele. Um casal de bumbinhos. E aí, o que vai fazer agora, xerife, ah? Cercado por um bando de broncos mentirosos e com a boca. Oh, cara, olha só isso. É patético. Todas essas armas e sem nenhuma parada. Será que dá pra calar a boca? Cala a boca, meu, idiota. Mariquinhas, eu... Toma. Mariquinhas, né? Bem feita. Miojo. Você mesmo pode tirar esses pontos daqui a uma semana. Obrigado. É muito bom ter treinamento médico. Só adianta ter um ponto. Foi mordido? O cara impressionado que viu um bebê. Caralho, uma semana já tá assim? Muita porra. Infelizmente, ele tem que pegar uma criança que já tá viva, né, amor? Ou já tá crescida. Ela não é minha. E cadê a mãe? Isso. Um assunto delicado. Como, mas é por fim, olha. É. É. Vocês passaram maus bocados. Não passamos todos? E lá fora só piora. Mortos por todo lado. Só faz os que estão vivos. Parecerem menos vivos. Vocês são as únicas pessoas decentes que encontramos. Estão por aí esse tempo todo? Nosso vizinho Jerry é um sobrevivência ali está fissurado. Todos no quarteirão acharam que ele era louco. Sempre esperando o fim do mundo. Quem ia saber? O Jerry sabia. Ele tinha um bunker embaixo de um barracão no quintal dele. Sasha e eu ficamos lá até terminar o supermercado. Caralho. Jerry. Foram as primeiras pessoas que encontramos. Quem? Jerry. Falou aí. Perto de Jacksonville. Tinha mais pessoas... Você conhece? Chegamos a ser 25. Nosso acampamento foi dominado. 6, 7 semanas atrás. Bunker é a calca. Nossa, que linda, mano. Ela... É chatinha, mas é linda. Vamos dar um enterro decente para ela. Agradeço por cuidarem da gente. Por um tempo, não... Não sabíamos com quem estávamos lidando. Mas a gente também não. Tivemos nossos problemas com pessoas. Devo ter sido o primeiro negão da história a invadir uma prisão. E eu devo ser o primeiro branquelo que não quis fugir. Que não aceita gente nova. Tá pra chegar, relaxa. Quem decide é o Cal. Aí ele fala, meu pai, relaxa que a gente tá chegando. Se o bichinho, se o minizinho aí é brabo, imagina o pai. É o mesmo bloco de cela que a Carol e a Betty? Ele não é estuprador. Um amigo dele é. Ele não tem mais amigos, não depois de ontem à noite. Não tem como o Merle viver lá sem fazer com que todos avancem no pescoço um do outro. Então vai mandar o Merle embora e trazer a última samurai com a gente. Ela não fez nada de errado. A última samurai. E ela levou vocês até a gente. E depois largou a gente. Pelo menos meu pai cuidou dela. Ela é muito imprevisível. É, a gente não sabe quem ela é. O Merle é da família. Não, o Merle é seu irmão. Os meus irmãos, a minha família tá bem aqui. Esperando pela gente na prisão. E você é parte dessa família? Mas ele não é. Ele não é. Nossa, e agora? Vocês não sabem. Ele vai sair do grupo pra ficar com o Merle, será? Tá bom. A gente se vira sozinha. Olha, não é o que eu quis dizer. Eu sozinho e ele sem mim. Dele, ele não precisa fazer isso. Puts. 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 Não. É sério. Você vai embora assim? Você faria o mesmo. E o que é que a gente fale pra Carol? Ela vai entender. Carol? Carol. Ah. Mas ele tinha falado Carol. Tchau, ó. Caralho. Vai se renegar. Moleque é durão. Podia arrumar um bloco pra ele, sei lá. Separado de todo mundo, sei lá. Não dá, amor, pra aceitar esse cara aí. Ele é louco. Vamos cuidar da ferida. E depois você some. Oh, mano. Tadinha. Ela ajudou pra caralho. É porque ele fica colocando a culpa nos outros. Tipo, pra ele, o Daryl foi embora por conta dela. É. 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 Peraí, peraí, peraí. Está escorregando aqui. É. Põe a mão no chão, por favor. É. Aqui, aqui. 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 Tudo bem. Assim. Aqui. Oxi. Oxi, quer roubar, mano Mano, dá pra confiar em ninguém Que otário Filho de uma mãe Caralho, mano Esses dois aí, ó Que se foda, esses dois aí, ó Saiu o McLovin da Deep Web Não Mano, que verme esses dois aí, velho De trás Tomara que o Negão não caia na pilha deles, né? Insolente, inseto Falei ao contrário Inseto, insolente Sucumba, morra pra lá, porra O ser humano é uma praga mesmo Boquearam a rua Solta o freio Que susto Caralho No pé Pisando Ah, porra Tá bom, Glenn? Ele tá puto Ele tava achando que era o Merlin Tá bem, Glenn? Você não matou ele Não foi pra isso que a gente voltou Não Pois é, você voltou pelo Daryl E agora ele se foi de novo E o governador ainda tá lá Vivo o Daryl Era a prioridade Eu devia ter ido lá com você Você não tava em condições Mas a minha namorada tava Não se trata da gente É Eu devia ter ido lá Ei, ei Você não voltou Porque mal podia andar E quanto a ela Você sabe o que ele fez com ela Ou você pra casa Sabe, você sabe Vamos Calma, Hobbs Ele não sabe, ó Vai perguntar Depois de todo aquele esforço De todo o risco Que a gente correu O Daryl vai cair fora Assim com o Merlin Ele teve os motivos dele É Continua repetindo isso mesmo, Rick Olha um zumbizinho ali Para de gritar, porra Os caras tão discutindo, Fih Quem grita mais alto tem razão E os zumbis vindo Na HQ O governador abusou Tá, porra Não, mas pedir pra tirar a roupa E ficar Já é um abuso, Fih Não tem essa É porque se abusasse Chegasse nos finalmente Aí ia ser muito pesado Pra série Mais do que a série já é? Não, mas abuso É muito pesado, mano É mais pesado Que qualquer coisa Mesmo assim Pediu pra tirar a roupa Já é abuso Abuso psicológico Mas é diferente, mano Eita, porra O povo quer ir embora Todo mundo quer ir embora Eita, poxa Aí é basicamente Uma prisão Ô É É É de onde mesmo Essa mulher? Ela é a mãe De alguém Que a gente já viu Numa outra série Mãe de Scott Mãe de Scott Boa, boa, boa Mãe de Scott De Tim Ovo Nossa, e ela figurante aí Nada a ver, né? Mãe de Scott figurante O zumbi que entrou Pra que é isso? Caralho Mata Acaba com o sofrimento logo Ai meu Deus Ajudem ele Por favor, alguém É porque ela tem muita fala É a única figurante com fala Toma Toma, então O cara chega Mata e vai embora E não fala nada Ué, você não é a esperança Do povo Cara, é um lugar tão top Passeio Ai meu Deus Pra ser o que? A casa deles? É, pra ficar Eu Segura essa arma direito Eita, moleque Pelo que? Por ter sido uma coela? Não Você não pode pensar assim É só no que eu penso Que sejam eles É É É Caiu a corrente Eita E Ela trancou o portão É, sua paixão foi embora Não trancou, mano Não trancou também Véi, não é possível Ou eu tô vendo coisa Ele só quer vingança agora, mais nada Não culpe todo mundo pela bagunça que você criou Elas estão com medo Bom, eu já cansei de segurar as mãos deles Estamos em guerra Eu devia ter previsto isso Por que o Derry estava aqui? Ele faz parte do ataque Por que? Por que ele faria isso? Saiu atrás dos amigos dele Outras pessoas que você conhece Clayne e Maggie Melios pegou fugindo Segurou os dois para descobrir onde estava o irmão Eita Meus amigos ainda estão vivos E estamos em pé de guerra Está tentando executá-los Seus amigos mataram seis pessoas boas Crowley, Tim, Gargulho, Heisenberg, Bobby Adams Heisenberg? Matou Heisenberg Já era meta Matou o Gote Você é uma visita aqui Está só de passagem Por que eu deveria te contar isso? Vixe Você só é uma marmita Você só é uma Marmita passageira Ele fala Mate todos Fala Foda-se Esse cara é doido Leve seu irmão para dentro Sogrão É, esgrava lá Beijando o sogrinho Já quer conquistar o sogrão O futuro sogrão Primeiro tem que conquistar os pais Como sempre Parece que temos um novo problema Nas nossas mãos É Fazer uma bolhada Ele Ele pôs o Daryl e o Meryl Para lutarem um contra o outro Ela falou que tem quantos anos? Dezessete Não está de maior ainda Então o Carl tem o que? Doze? Se pá Uns doze, treze O que foi? O bebê Não Ela está bem Mama Feito bezerra Dorme Feito pedra Então O que foi? Esse menino Como crescer Vai ser bonito Viu? Está até vendo Para trocar a ideia Você viu ele crescendo? Não Você parou Na época Eu estou começando a achar Que eu pulei essa temporada Oxi Mano Não lembro de nada Não sabia de prisão Não sabia de governador Sei lá Eu estou começando a achar Quando ele estiver pronto Deixa eu falar Oh meu Deus Só foi o bicho Me pegar Ele tem uns surtos Pelo amor de Deus Não derruba essa criança Não Desculpa Obrigado Os bichos foram eliminados As cercas foram reparadas E Por enquanto Cadê o governador? É, cadê o governador? Olha que eu A condição dele É Instável Os ferimentos Que ele sofreu Foram Nossos amigos Foram mortos Ele atirou no Richard Nós estamos sofrendo A gente quer respostas É a verdade que ela está falando? Por que isso? O que é isso? Não, gente Mas o que foi isso, cara? Você está certa, Kevin Pois tem razão Todos nós já sofremos Nós nem temos mais funerais Porque As mortes nunca param Nunca mais vamos ser os mesmos Nunca Então o que vamos fazer? Misericórdia Aquela veia Véia descabelada Escabelada e calva Nova líder Tomou a frente Insupla Nem sei quem é Pronto, motivou Discurso no Jutsu Discurso no Jutsu Está sendo uma mãe Para ela As três da manhã Como despertador Merrick Delco Ficava com o amigo A maioria das noites Até ela se acalmar Eu sempre quis ter um filho Ela não viveria sem o Daru aqui Ele não aguentaria Perder mais ninguém Parece coisa dele Não entendo Por que ele se foi O Merle é um cretino Homens como o Merle Mexem com você Te faz pensar Que merece ser maltratada Mesmo pelo Daru Não sou a mulher Que eu era um ano atrás Mas se o Ed Entrasse por aquela porta Agora vivo E me dizendo para ir embora Eu mandaria para o inferno Direto Para o inferno Não importa Ficamos fracos em ele Verdade Uma grande perca Quando foi embora Fiquei brava Não fique Chorou? Toma Você vê que nem mostra Direito Oh meu Deus Arquivo Era S-kicker O que que é? Bundas? Alguma coisa bunda Chutador de bunda Ainda bem que eu não sei inglês Mentira Ainda bem Não queria nem saber Para ler isso O que que é? Tem um filme Não tem É um filme Bundas grandes Eu vou ver como ela está Precisa de mais alguma coisa? Tá bom O mesmo vale para você Nossa Se alguma coisa ruim Tivesse te acontecido Você é como se fosse Meu filho Igual meu pai Fala para o Junior Chuta coco Tem alguma coisa Que precisa de cuidadoso O Glenn Tá bem? Hum Vai ver ele Parece que vocês dois estão com um problema Traumas Traumas Fico tranquilo Sabendo que você sabe se cuidar Você tem o espírito da sua mãe E a teimosia dela Está com fome Não Dá água Ah não, está aqui Oxe, doido Agora no meu braço Nossa, eu estou sem beber água há muito tempo Achei que ia acabar Vê se está perto Já faz dias que ela dormiu Tá, poxa Nossa Parece bem cansado também Quanto tempo até ela poder viajar? Preciso ficar com ela Acho que ela teve uma concussão Tem mais dois dias para ela acordar Trancou Perdeu o amigo O Oscar sempre me defendia Sabe? Ele era meu amigo Ele morreu lutando E... e agora? Acham que o governador vai retaliar? Vai Deixa ele tentar Parece que ele tem a cidade toda Temos menos gente Menos armas Seria útil termos reforços Michonne e os carinha que está ali Aquela galerinha ali Reunião Eu sou o Tyrese E aí, Rick Cadê a humildade, porra? Ih, desumilde Desumilde Dislike 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 Qual foi, Rick? Tá tirando, hein, maluco Boa Boa Aí, ó, boa Somos só nós Não Vamos conversar sobre isso Não podemos ficar Já passamos por isso Com Thomas Olha o que aconteceu O Excel e o Oscar não eram como eles E onde está o Oscar agora? Tá com o Oppenheimer Não posso ser responsabilizado Se recusar a gente Você será o responsável Eu falei que o Oscar está com o Oppenheimer Ah, nossa É que ele já perdeu muita gente Ele está com medo, né? Toda vez que entra alguém no grupo Ele se apega Todo mundo se apega Quem não está cansado? Até nós que está vendo Está cansado de alguém morrer E eu ir embora Fantasma, assombração Ah, porra, mano Sai assombração Não Não, não, não Não Não, não, não Não Por que está aqui? O que quer de mim? Pai? Por que você... Não Tá maluco Eu não posso te ajudar Sai! Sai! Sai daqui! Tá, olha Está tudo bem, tá? Está tudo bem O que está fazendo? Ei, calma, cara Você precisa... Vocês não são daqui Saiam! Ela só vai Relaxa, amigo Amigo, olha Relaxa Saiam! A gente vai, tá? Cara louco Armado Caralho, mano O cara louco da... Poxa, velho Vixi Troca o líder Troca o líder Põe o cal na liderança agora, mano Você é louco Tá difícil aí, velho Tá pichuru Tá pichuru